Arruma também um desses documentos, fala pro pernilongo da dengue, não chega perto de mim, papel funciona pro chupador de sangue, que que é isso? Que michorna é essa, Thaisa Barcelos, chega mais ao vivo, bem-vinda a nossa segundona. Ô Rodrigo, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham, dá só uma olhada, hein? Esse caminhãozinho acaba de chegar aqui num terreno, na Vila Independência, onde se concentra toda a equipe de Vigilância Ambiental de Bauru. Eles estão nesse serviço, pega ali, joga na caçamba, desde as 7 horas da manhã. Você vai ver que ele vai colocar aqui no terreno pra poder liberar o caminhãozinho. E aí depois a própria escavadeira vai fazer esse trabalho de colocar ali na caçamba, nesse container gigante. E ó, já te adianto, esse trabalho, mutirão contra a dengue, começou hoje aqui na Vila Independência, por volta das 7 horas da manhã. E olha, desse aí, desse container, já foram dois, Rodrigo. A gente tá falando de praticamente 6 toneladas numa primeira remessa e essa é a segunda que tá enchendo. Então vamos chegar aqui, ó, agora, às 2 da tarde, em 12 toneladas. E cabe mais, viu? A retroescavadeira vai fazer esse serviço e você vê, ó, tudo que tá sendo retirado das casas. A gente tem sofá velho, cama, restos, enfim, de madeira, muito plástico, pneu. Vocês vão observar durante as nossas imagens aí. Olha, a gente vai conversar ao vivo aqui com o Daniel Godói, que é diretor de Vigilância Ambiental aqui da Prefeitura de Bauru. O Daniel que tá nesse serviço também acompanhando toda a equipe desde cedo, desde as 7 da manhã. E esse é um serviço que não começou hoje, Daniel. Porque vocês vão antecipadamente, na casa das pessoas, dizer que vai acontecer esse mutirão. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, a gente tá passando 3 dias antes, em cada área que a gente tá trabalhando, avisando a população de casa em casa que a gente vai passar e o que a gente vai recolher. As casas fechadas, a gente tem deixado um panfleto com essas informações também, os horários e tudo mais. E aí vem as orientações de tudo que pode ser retirado. Então, hoje, o que mais apareceu até agora? Na verdade, a gente tirou um pouco de tudo. A gente tem tirado bastante criadouro. E acaba vindo também bastantes móveis velhos. Os móveis, aqueles que acumulam água, são interessantes pra gente. Mas, assim, de uma forma geral, a gente tá removendo tudo que tá na rua, mesmo porque acaba, de alguma forma, acumulando água. Então, a gente tá removendo tudo. Mas o interessante é que a pessoa separe tudo que ela tem em casa, que não usa mais, que tá acumulando água lá no fundo do quintal, e ponha na rua pra gente remover. Muito bem. Mutirão contra a dengue, contra o mosquito Aedes aegypti. Então, é aquilo. Você não tá em casa, mas já soube que o pessoal vai passar na tua rua, deixa na porta que o importante é resgatar todo tipo de material que possa servir de criadouro pro Aedes aegypti. E aí a gente lembra, todos os nossos telespectadores que nos acompanham, Rodrigo, que uma tampinha de uma pasta de dente é capaz de servir de criadouro pra esse mosquito. Então, tem o material em casa, tá sobrando, tá ali, ó, a Deus da Ará no quintal. A hora que chove, enche de água, ou você não consegue cuidar dessa estrutura, pronto. Entrega aqui no serviço municipal, ou melhor, deixa na porta da sua casa, ou então receba o pessoal que tá retirando dentro de casa. Muitas vezes o material é muito pesado, não dá pra levar sozinho, preciso de ajuda. Todo mundo tá preparado pra fazer esse serviço também, Daniel. É isso aí. O caminhão vai tá passando na rua. Se você tem algum material mais pesado, o pessoal do caminhão pode ajudar também. É interessante, aquele material que você vai manter em casa, você mantê-lo de forma segura, sem ficar com água mais de cinco dias, dessa forma, evitando que o mosquito prolifere ali. Tá chegando mais um caminhão ali, não sei se o Rafael vai conseguir mostrar. Do outro lado da rua, ó lá. Tá chegando mais um caminhão. Vamos girar a câmera pra você ver ali, ó. Porque não para o serviço não, viu? São quantos caminhões ao todo a gente tem aqui rodando pela Vila Independência? Nós temos dez caminhões e são duas caçambas dessas pra coleta dos materiais e levar pro descarte. Muito bem. E você tá vendo aí, tem bastante mão de obra. A gente tá falando de reeducandos do sistema prisional que estão auxiliando nesse trabalho. Isso, os reeducandos estão ajudando a gente, eles fazem a coleta do material na rua e colocam no caminhão. E depois a gente faz aqui o controle desse material e a remoção do que pneus, principalmente, que a gente manda pra um lugar específico e vasos sanitários que acabam ficando num outro lugar. Então, todo esse trabalho, ele tá sendo feito com base nesse apoio dos reeducandos também. Tá aí, então, registro pra você, viu? Começou hoje às sete da manhã aqui na Vila Independência, hoje é o primeiro dia. Vai até o dia dezesseis de março, portanto, são dez dias corridos, Daniel? Só no domingo que a gente não vai estar com a ação. No sábado será em Tibiriçá e depois a gente continua na cidade mesmo até o dia dezesseis. Até o dia dezesseis, das sete da manhã até as quatro da tarde aí, encerrando as atividades. Portanto, todo mundo que tá nos acompanhando pode entrar desde já no site da Prefeitura e saber o cronograma completo. Ah, quanto que vão passar aqui na minha rua? Porque a ideia é fazer toda a Bauru. Nós vamos fazer Bauru toda. Amanhã a gente vai estar nos bairros ali próximos à Vila Falcão. Então, assim, o pessoal que mora nessa região já pode começar a colocar as coisas pra fora, que amanhã a partir das sete a gente vai passar pegando. Muito bem, obrigada, Daniel. Tá aí o registro, Rodrigo. Todo mundo lutando contra a dengue e, assim, um trabalho de formiguinha e cada um ajudando. Se puder abrir as portas aí da sua casa pra esse pessoal trabalhador que tá auxiliando a tirar esses focos, por favor, façam isso. Quem puder vai trabalhar, deixa já na frente de casa. Vamos todo mundo colaborar contra esse mosquito da dengue.